Bom dia, para que não choremos. Há coisas que não fizemos e não mais poderemos. Não podemos cantar ao morto que o amamos. Não podemos entregar o presente que deixamos no relicário. Não podemos dizer a palavra que esquecemos. Não podemos fazer o bem que se fez desnecessário. Se podíamos ter feito e não fizemos, é vazio que carregaremos, é oportunidade que perdemos. Mesmo perdoados por Deus, o que não fizemos, não fizemos. Certos dessas possibilidades, hoje pode ser o dia de confessarmos eu te amo ou nós te amamos. Hoje pode ser o dia de dizer ao outro o quanto o prezamos. Hoje pode ser o dia de mandar flores chegarem aos corações que admiramos. Hoje é o dia de aquecer as almas com uma palavra doce ou com o doce entregue numa caixa que embrulhamos. Hoje é o dia de compartilhar o que temos com quem tem necessidades que vemos e o nome que perguntaremos. Hoje é o dia de fazer o que devemos para que depois não choremos. Hoje é o dia de presentear com uma rosa ou com um livro de que gostamos. Hoje é o dia de enviar um bolo ou uma torta que compramos ou preparamos. Hoje é o dia de espantar as mágoas que guardamos. Talvez não haja amanhã para receberem o carinho que hoje dar podemos. Eu sou Israel Belo de Azevedo e recordo aqui as palavras desafiadoras de Jesus. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!